E se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da saúde, e se Jesus, diventa aqui, salva do lado da Ficou, fico, fico... Cima, fico... Aba do lado da terra... Amém...